MÚSICA Todo mundo! Vamos lá! Quem não tem colinho usa óculos escuros 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 Minha mãe já me dizia que a chuva não ia me... Quem não tem colinho usa óculos escuros Sempre aquela mesma história que a galinha ia... Quem não tem colinho usa óculos escuros Quem não tem colinho usa óculos escuros Quem não tem papel carregado pelo muro Quem não tem presente se conforma com o futuro Quem não tem colinho usa óculos escuros 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 Quem não tem colírio, dá o azul, luz, escuro, quem não tem papel Dá o recado pelo mundo, quem não tem presente Dá o recado pelo muro Nossa, serpente que ela tá solta por aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quem não tem colírio, dá o azul, luz, escuro, quem não tem papel Dá o recado pelo muro Quem não tem presente A CIDADE NO BRASIL 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 Quem não tem colinho, usa óculos de escuro Quem não tem colinho Mas quem não tem colinho, usa óculos de escuro Quem não tem papel, não resgata o meu mundo Que é tudo presente, tá? Se conforma com o futuro Quem não tem colinho, usa óculos de escuro Meu Deus O candidato da sociedade Alternativa Eu disse, o candidato da sociedade Alternativa é Juvenal Neto Acabou eu de novo no meio da zorra nessa gangue-gangue desse vai e vem Quem vai ver essa piracas do tesouro do Ali Belém? Abre a porta Abre a porta Abre-me, Jesus amor Deu jovem! Abre a porta Abre a porta Abre a porta Vamos nós de novo no meio da zorra Nessa gangorra desse vai e vem É tudo mentira, quem vai nessa pira Atrás do tesouro do Aliberman E vamos nós de novo atrás dessa zorra Buscando o ouro que tá na caverna de eles A música é minha, eu canto como quero E eu invento o que é o mais próprio Fecha a porta, abre a porta Abre, diz, é seu amor Fecha a porta, abre a porta Abre, diz, é seu amor Fecha a porta, abre a porta Abre, diz, é seu amor Fecha a porta